Então tá, eles nem gangbang Eu vou neles Starvei em costas Joga muito Ué, o cara só vazou, só Não, eu bati nele Não, não, o outro ali, olha o outro Oh! Ele só foi embora, velho Eu acho que... Ah... Carabão! Olha, Saru, chegou Chegou o dia, velho Chegou o dia É a primeira vez, né? Tira a fotinha aí Primeira vez na história da humanidade Coisa linda Falta 9 agora pra ganhar recompensa